E agora é hora de mostrar uma opção diferenciada em Montes Claros, o Fogo de Parrila Restaurante Café. O lugar está preparado para receber a torcida para acompanhar os jogos da seleção. Aqui é o lugar para chamar os amigos e trazer a família para vibrar pelo Brasil. Aqui o Happy Hour fica perfeito, com música ao vivo e muita diversão. São diversas opções em drinks e variedades em petiscos, que combinam com as tardes de Montes Claros. Sem contar a qualidade nas carnes selecionadas, mas isso eu conto um pouco mais nos próximos vídeos. Venha conhecer essa novidade num ambiente agradável e diferenciado. Avenida Deputado Esteves Rodrigues, número 280, Vila João Gordo. Fogo de Parrila, parceiro do Ronda Gerais!